Quem é o compositor? De Casa da Mãe Joana Se esquecer vai ser em Flórida Flórida Então você vai ter que se lembrar daqui a pouquinho Porque a gente tem por obrigação De estar divulgando o nome dos compositores Não, eu não vou mentir que eu esqueci É normal, é tanta informação Mas eu vou me lembrar daqui a pouco Minha memória já está aqui trabalhando Por favor, está tão jovem ainda Não é? Batendo um bolão Depois que eu cortei o cabelo, que eu fiquei a cara de minha filha Ana Valentina Conta a sua eleição Eu tenho três filhos Daniel, Yuri e Valentina A Valentina tem dois anos e dez meses Então eu caí de quarenta e três Para dois e dez meses Por causa do cabelo Continua onda das outras Eu acho que o dela está bacana, não é, Piu? Sempre, meu filho Esse é o cachê Essa é a recompensa Você esteve aqui no ano passado Falando de um projeto Acústico no Peloninho Como é que está? Está de volta? Que legal De volta Fortificado Estourado O achê acústico É uma grata surpresa em minha vida Porque eu sempre me declarei Sempre me assumi cantora de achê Na verdade eu sou crône Eu venho dos bares Dos bailes E para mim, meu querido Eu não quero saber se o pato é macho Eu quero o ovo Se a música for boa Eu canto E pronto, acabou E eu achei uma coisa presente na minha vida E teve um momento que eu pensei Maluquice, né? Eu pensei Tudo que eu tinha para dizer sobre o achê Eu já disse Agora eu quero fazer uma música Que transmita outras coisas Que tenha outra arritmia Que tenha uma outra pegada Enfim Fiz o CD O primeiro CD Sem fugir muito da rítmica baiana Mas com um conteúdo totalmente modificado Foi um resultado maravilhoso Mas nunca me afastei do mercado de achê E então Como coincidiu Os meus 25 anos de carreira Com os 25 anos do achê music Eu resolvi Fazer um passeio bonito Por esse repertório Que é incrivelmente lindo E montei o achê acústico Junto com o Adson Santana Meu parceiro Que abraçou a ideia E enfim Montamos Fizemos uma temporada no Teatro 18 O ano passado Fizemos um show no Pelourinho E alguns corporativos Está assim Graças a Deus Funcionando a pleno vapor Funcionando a todo vapor E então nós fizemos Uma temporada curta Né E foi muito sucesso Muito bem aceito Muito bacana E agora nesse verão Resolvemos retomar o projeto Que volta já Com conhecimento das pessoas Nós estamos lá desde agosto E a cada mês Fazendo uma apresentação por mês Agora em novembro Nós já fizemos duas Em dezembro Vamos fazer também duas Para atender ao público Em janeiro também duas Acredito que a gente faça Um baile de carnaval Um babado forte no Pelourinho Porque merece A Arani Uma parceira maravilhosa Vida longa Saúde e vida longa Para a Arani Essa mulher cheia de garra Que está botando ordem Naquele Pelourinho Devolvendo o brilho Está bacana o Pelourinho Com certeza que ele tem E que é justo Que continue assim O Acheacusco também Está no mês de novembro E dezembro No Baltazar Grill Lá no Itaigara No shopping da cidade Nós nos apresentamos lá Amanhã Com toda a formação Tudo como a gente faz No Pelourinho Para outro público Não é aquela galera Que tem dificuldade De chegar no Pelourinho Mas mora ali Na cidade de jardim Fala Pô, no Pelourinho é complicado Chego em casa Estou cansado Não sei o que Não posso ir Mas ali é do ladinho Está lá Então está lindo A semana passada Nós fizemos Foi maravilhoso Amanhã eu vou ter A presença Da minha querida Xará Márcia Freire Furacão Louro A gente vai fazer O maior som lá Eu prometi para ela Pelo Facebook Que a gente vai cantar Luz de Tieta E eu não vou errar a letra Agora A você agora Lembrou Lembrei Funcionou a cabeça agora Deu uma pausa Numa parte Da memória Enquanto uma Estava trabalhando A outra Foi buscar no fundo Do baú Botou o óculos Passou dos 40 Pronto Já era Você deve estar de lente Tirando essa aula Não Porque eu tenho Eu vi o pia Então Mas aqui é pertinho Dá para Dá para Vocês tem que ver O tamanho da fonte Do Mas se meu amigo Fafá colocar Algum papel ali Não dá para ler Ah você que é Fafá Fafá Ah eu adoro essa voz Adoro esse homem Adoro o Denise O que é Fafá Adoro quando Denise Diz O que é Fafá Dênis vai chegar aí Ô Fafá Eu estou me sentindo No sítio do Ficafau Amarelo Conhecendo os personagens de perto Estou doida para ver Dênis Fafá Eu te amo Fafá Olha Casa da mãe Joana É de Tó Cascudeira E Bá Bá Cachoeira Você escreveu Cascudeira É Tó Cachoeira Desculpa Não pode escrever Seu nome errado E Bá Bá Lú Pô Bá Bá Lú Meu querido Um abraço a vocês dois Obrigada A música é linda A gente está tocando ela Maior sucesso Gente Fafá Estou nervosa Fiquei sem assunto Fafá E cadê a pinta de William Bonner Que tanto se fala Ali menino Mas não precisa de negócio de pinta não Você é oujo Não Márcia Espera aí Que ele tem um Ele tem Ele né Tanto quanto se fala não Por favor Thais Estessa comentários de Fafá Herbete Não tem nada de Fafá Eu já disse Márcia Que ele precisa honrar a raça Ele é negão Eu chamo ele no canto E ele não faz nada Ele não dá conta do recado Vai ver que ele não quer misturar Não tem outra Vamos desmachar isso hoje Massa Já teve uma outra A gente já colocou uma negra também Para ver se era o caso E ele nada Não Mas Fafá não é falso ao corpo não Estou vendo daqui que o crioulo É de responsa E aí Fafá Já falei É igual a Pio Pio Quem desdenha quer comprar É meu filho Eu quero comprar demais Você que não cede Tá tudo de bom Com a camisa azul turquesa Com listinhas brancas Corsinha em cornão Escândalo Um sorriso maravilhoso Negão De altíssima responsabilidade Eu não vou acreditar E com pegada Com pegada eu não sei Com pegada Isso a gente vai resolver Aí é menino de São Sebastião do Passé Tem pegada não Tem pegada não Aí passa até Aí passa passarinho E ele pega pela mão Pô Fafá Tá difícil Mas eu vou continuar Divulgando o seu favor Sim Pé que você tá Que negócio Não tem uma pergunta aqui De Jane pra você Ela tá falando o seguinte Aqui pra você Ela tá dizendo o seguinte Cadê rapaz Tem mais gente aqui No nosso MSNFestleLinks Arroba Hotmail.com A Grazi Pergunta o seguinte Queria mandar um beijão pra vocês Aqui pro programa E quero ganhar um brinde autografado Massa Você tem CD? Tem Rapaz São todo mundo queixão Mas tem que ser meu filho Quem não chora não mama Ela me fala Assim A Jane Diz o seguinte Que notícia boa Adoro ver você cantando Vou dar a volta no mundo Vou ver o mundo girar Ela é a cabeça do Axé Cus É uma artista completa Obrigada amada Obrigada Ontem um ouvinte fez uma pergunta interessante Viu Márcio Eu queria até que você desse a sua opinião Foi o nosso amigo Luiz Perguntou a Larissa Luiz Por que você acha que o Axé Ele falou que a música tem poucos negros Aí a música tem poucos negros A mídia tem poucos negros Mostra poucos negros na música Aí eu queria perguntar a você também Você tem tanto tempo de experiência Por que a mídia Não Por que as bandas A nossa música Tem poucos negros na mídia Fora da mídia tem muitos Ah sim Fora da mídia meu querido Se botar chucar ele ninguém dorme Agora eu acho que isso é um reflexo Da divisão de renda Porque mídia é negócio É coisa que não tem dinheiro Não vai para a mídia Agora existe sim Uma coisa que reverte esse processo Que é o povo Entender que nós somos uma maioria E que não podemos viver Submetidos a uma minoria E fazer do nosso movimento Uma realidade Como foi feito na época de Faraó Né? Porque o Faraó Essa canção Quando ela subiu para o trio Toda harmonizadinha Ela já era sucesso Nas quadras dos blocos afros Então Se você for bem pensar Tudo isso É reflexo da nossa economia Da nossa injusta divisão de renda Porque os blocos afros Hoje não tem mais O mesmo espaço que tinha antes Nós fomos massacrados Engolidos por uma mídia Por uma empresa Rica Né? O próprio carnaval É o espelho disso O povo está cada dia Mais espremido na rua Os camarotes tomando conta De tudo O cara se reta Baixa a cortina Ninguém liga Para quem está passando Lá de fora E passa um negão Que não está Aí a repórter vai Mostrar o carnaval de lado E cabrô-bró de dentro Então Passa um negão Entendeu? Então A gente passa quatro horas da manhã Cinco horas da manhã Quem está lá está bêbado Cansado Já nem se lembra Se vê não lembra no outro dia Então é preciso fazer uma revisão Na economia No comportamento sociocultural Do nosso país Porque não é só na Bahia não Tem a dúvida disso Então Você foi em Angola Eu estive em Angola No ano passado Angola é um país em reconstrução Com vários problemas Mas o povo Tem autoestima Lá em cima Acima da média Você não vê um odó Que não tem um preto lá O país é assumidamente negro E elas são lindas Seus lindos cabelos Tratados com mega ré Ninguém Sabe Ninguém negócio de preconceito Não Você acha que falta autoestima Para o negro? Total Falta muito Você vê as meninas Pintando cabelo de louro Passando banidina Ninguém quer ter cabelo duro mais Um inferno Um inferno Eu prefiro brigar Com o meu black Todo dia de mulher Mas o negro também não vende Vende? Não vende Porque ele não é afetado Vende Vende Agora Bicho de universo Negra Você viu? Puxa vida Olha Se eu pudesse Naquele dia Tomar uma cana Para comemorar isso Porque Foi um tapa Com luva de pelicas Na cara Do mundo Porque O negro é lindo Que negona foi aquela Tem um negro Comandando a maior Potência mundial Nos Estados Unidos Pois é Outro tapa Eu acho que É importante Que a negrada Tome consciência Comece a reivindicar De forma civilizada Para São nossas A gente tem que parar De ficar esperando Cair as migalhas no chão Para catar E ainda sair dizendo Ah, graças a Deus Que pior é quem não tem Se nivelar Por quem está por baixo É muito fácil Quando você sobe no palco Qual é o sentimento Que você tem? Quando você solta Essa voz Quando você apresenta Ao público O que você sabe fazer Qual é o sentimento? Meu canto me liberta Meu talento É a maior dádiva Que eu tenho Na minha vida Ali Eu percebo A minha responsabilidade social Eu percebo Que eu estou ali Diante dos meus irmãos Para alegrar E para informar Já que a minha arma É musical E eu tenho o microfone Em minhas mãos Eu tento ali Mostrar Isso que acabei de dizer Que nós somos maioria E que nós temos Que nos organizar Para ocupar os espaços Que são nossos E que a gente Não tem que catar migalha não Você fez recentemente Algum show na biblioteca central? Sim, fiz A Grazi está dizendo o seguinte Eu estava em um pequeno show Na biblioteca Eu fiquei até o último instante Para dar um beijo E arrancar uma foto E de brinde Ganhar um autógrafo Não sei se ela conseguiu Conseguiu, Grazi? Você atende os seus Todos Sempre foi assim? Sempre No sucesso De 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 No meu trabalho Nunca tive problema Com assédio Não que eu não seja gostosona Bonitona Que as pessoas não fiquem loucas Por mim Não é isso Mas é que a maneira Como as pessoas chegam a mim É sempre muito tranquila E muito gostosa A gente interage Eu falo Desde o seu Armando Que toma conta lá Da portaria do condomínio Até com Paulina Que é a rainha de lá Que vem enfiada a todo mundo Coitada Tem que puxar o saco de dela Caramba Bom, Márcio Deixa eu te perguntar uma coisa É Assim O que você está conseguindo Eu estou conseguindo Entender uma coisa de você Você está muito feliz Com o seu trabalho Não vejo você Com muita frustração Em relação ao passado Porque a gente Às vezes Traz alguns artistas Do passado aqui Rapaz É uma melancolia Que dá até pena E eu não vejo isso De você Pelo contrário Por que você conseguiu Ultrapassar tanta barreira Como é A barreira do passado Misturado com o sucesso Que não deve ser fácil não Eu vivo hoje E acho que o sucesso É uma consequência Do que você faz Está ligada a um universo Mercadológico Financeiro Onde você tem que estabelecer Boas parcerias Claro que eu quero fazer o Faustão Claro que eu quero que o Brasil Saiba que eu existo Que eu não sou um fantasinha Camarada Porque todo mundo conhece A minha voz no Brasil Mas quando eu apareço Eu falo Quem é essa? Ela cantou na Banda Mel? Olha Vou te dar um exemplo simples Semana passada A assessoria de imprensa Muito competente Do Baltazar Mandou o pessoal Da revista Contigo Para fazer a cobertura E tal E fazer uma matéria comigo A criatura me pediu Uma foto da época Que era da Banda Mel Eu falei Por que você quer essa foto Pelo amor de Deus Não Porque você sabe Aí depois eu fiquei pensando Manda foto Manda da Cor de Mel Que é o que é mais recente Eu estou mais engraçadinha E o negócio está mais para cá Já que é a mesma formação E tal Mas a verdade é essa Na época em que eu trabalhei Na Banda Mel Que esse sucesso todo Que se refere Era da marca Naquela época Os cantores não recebiam O tratamento Que se recebe hoje Pelo contrário Ninguém botava uma foto De um quadro De um artista plástico famoso E não botava o artista Ah, era assim no passado? Ah, tinha sim Algumas Dê uma olhada Dê uma ré rápida Eu não gosto de ficar dando ré não Eu vivo hoje É, eu acho também Eu vivo hoje Quem vive do passado Fica maluco Quem vive do futuro Fica ansioso Eu vivo hoje Eu quero hoje E hoje Então eu não tenho que ficar Aqui me lamorindo Ah, que saudade Vivendo do que eu ganhei atrás Que eu nem trabalho nessa área Então Seu repertório é o quê? O que é que rola no seu repertório? Meu repertório No axé acústico Eu respeito a proposta Assim Eu canto chiclete com banana Eu adoro Selva Branca Canto Daniela Mercury Canto Banda Eva Quando ainda era Ivete Canto Magari Porque é uma coisa Que está dentro da proposta Da música da Bahia Hoje É moderna Então Magari é uma grande novidade Da composição É o cara O negão está cheio de assunto Da composição E da atitude Porque o cara está bombado Negão Olha você Ai ai Então Araqueto Na época de Tatal Cantando De hoje Asa Banda Mel De hoje Tem circulou Com Magari Que é uma releitura Da banda Eva E de vez em quando Eu solto Eu faço umas capelas Canto O EATT Quando eu fico maluca Eu canto Dentro do axé acústico Eu faço Eu faço Por exemplo Eu canto no axé acústico Que é um momento lindo De muito sucesso Olha se vocês não forem ver meu show Eu vou dar o nome de vocês Na macumba Eu quero que você me confirme O horário direito Está mais agora lá Pertinho de minha casa Agora aí O que você falou Baltazar Baltazar Estarei lá Colado ali Amanhã Todo mundo lá Amanhã Amanhã é quinta E Você faz quando lá de novo Na próxima quinta Também você vai inventar Quinta-feira Ah meu filho Foi o que inventar não Mas você vai dar um jeito Não é tempo você ir para a sua Que está do miróide Porque é ali do lado É ali do lado E Pelourinho Você volta quando? Pelourinho eu faço Sexta-feira E aí Dia 16 de dezembro E 28 28 ou 29 28 ou 29 Estaremos lá de novo Mas enfim Eu faço No axé acústico Um momento que tem sido Assim O grande ápice do show Eu canto uma música Que Ademar Da banda Furtacor Um beijo para você Meu anjo bom Gravou com Tina Ramos Amo Amar Você Que foi Para mim A primeira música Que fez sucesso No universo da axé music Sem ser axé Com ela Eu ando louca De saudade De você Morta de vontade De te ver De te ver Eu ando louca De saudade De você Morta de vontade De te ver Mas não é à toa Você é essa pessoa Linda que me faz Querer demais Beijar tua boca E depois tão louca Não se cansa nunca De dizer Eu amo amar você Poxa como eu amo amar você Não esquece Não esquece Não esquece Pois é Pois é E aí que o axé começou a virar pop E o pop começou a virar xé E até hoje E tá cada dia mais pop Graças a Deus Tem que misturar mesmo Cara Tem que misturar Tem que modernizar Como é que você tá na rede social Em matéria de modernidade aí Internet É Eu tenho Twitter Twitter Eu não sou muito boa com Twitter não Não vou mentir Facebook Já tá no Facebook Facebook Tô lá Fico lá o dia todo Pode entrar Até agora que eu não tô em casa Já avisei a galera do Face Que estaria aqui Com vocês Pedi ao meu povo Que se sintonizar Tá todo mundo ligado Na agência Internet E site Site www.marsiaxort.com.br Show de bola Vamos fazer o seguinte Cadê Thaíses Correlação Mais uma vez Faz o convite Márcio Então muito obrigado Por você ter passado aqui Show de bola Atualize sempre os nossos ouvintes